Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Consagração da cantora Aline Barros. Não esquece de se inscrever no canal, comenta embaixo desse vídeo aqui de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Não se esquece também que os links dos meus cursos estão na descrição e o link dessa cifra também, tá? Também tem aí agora os 50 Louvores Cifrados para Piano e Teclado, volume 2, link vai ficar aí na descrição, tá bom? Vamos para o tutorial então, hein? Introdução, tá? É esse Lá com nona e depois Lá com quarta e Lá, tá? Então, né? Aí você faz aqui, ó, Mi, Lá, tá vendo? Isso aqui é um Lá 2, né? Lá, Sus 2, né? Então, ó, de novo, ó... Lá, Sus 2, né? Aí depois Lá com quarta e Lá, de novo, ó... Tá? A única coisa que muda é que ao invés de você fazer aqui o baixo, você vai ter que abrir ele aqui para pegar o Mi, tá? Ou você faz aqui, né? Tá vendo? Se você não quiser cruzar a mão, você pode fazer aqui, beleza? É só isso aqui, a introdução, ó, fazer devagarzinho, tá? De novo, ó... Ok? Fez a introdução Vai entrar a parte cantada que vai ser Lá Mi com Sol sustenido Sol com Sexta Ré com Fá sustenido Ok? Depois Fá maior Lá E Mi maior Vai repetir essa sequência Tá vendo? Ó, Lá Mi com Sol sustenido Sol com Sexta Ré com Fá sustenido Fá Ok? Lá E Mi A terceira vai mudar Então vai ficar, ó, o Rei dos Reis Com Sagra Já ia cantando, né? Tudo O que sou De gratos louvores Transborda O Meu coração Ok? Volta de novo Por lá A minha vida Eu Entrego Nas Tuas mãos Meu Senhor Pra Te exaltar Com todo O meu amor A mudança vai vir aqui agora Tá? A gente vai até o Fá Igual, ó Eu Lá, né? Te louvarei Mi com Sol sustenido Conforme a tua Sol com Sexta Justiça Ré com Fá sustenido Agora vem o Fá E cantarei Lá Louvores Pois Agora Si com Sétima Tu és Altíssimo E Mi Tá? Então, ó Eu te louvarei Conforme a sua Justiça E cantarei Louvores Pois Tu és Altíssimo Beleza? Não tô dedilhando Que só tô mostrando os acordes Né? Você pode Usar aqui Qualquer dedilhado Básico Aí, ó Ao rei dos reis Cansado Tá vendo? Vambora Vamos até o final Dessa parte Beleza? Tocado essa parte Vamos pro celebrarei Ré Celebrarei Vou pegar mais grave Celebrarei Beleza? Ré A ti Mi Ó Deus Com meu viver Aqui é um Fá menor Aí você vai fazer Dá pra fazer Celebrarei A ti Ó Deus Com meu viver Dá pra fazer, né? Se você Tiver bom de dedo Aí Mi Fá sustenido Tá? Então, ó Celebrarei A ti Ó Deus Aí cai no Fá sustenido menor Com meu viver Aí você faz Mi Fá sustenido menor Duas vezes, tá? Então, ó Aí volto pro Ré, né? Contarei Mi As tuas obras Lá Agora Sol com Si Lá com Dó sustenido Ok? Vamos parar aqui, ó Então, ó Celebrarei Ré A ti Mi Ó Deus Com meu viver Fá sustenido Aí faz Ok? Cantarei Ré E contarei Mi As tuas obras Lá Sol com Si Lá com Dó sustenido Pois Pois por tuas mãos Ré Tá? Mi Com baixa em Ré Foram Criados Ou foram criados, né? Então faz Pois Por tuas mãos Foram criados Beleza? Então Ré Mi com baixa em Ré Dó sustenido Tá? Vamos pegar a grave, né? Não, aqui fica melhor Então, ó Pois por tuas mãos Foram criados A ração e Beleza? Dó sustenido Fá sustenido menor Mi Ré Difícil essa parte, hein? Que neles Aí aqui é Fá sustenido Com quarta E Fá sustenido, tá? Então vamos repetir essa parte Pois por tuas mãos Ré Foram criados Mi com baixa em Ré Dó sustenido maior Terra Céu E Mar Fá sustenido menor E todo Mi Ser Ré Mi de novo Que Neles Ah, agora que é Fá sustenido com quarta Pode ser assim Tá, ó Então vai ficar É Por sua Tosma Tarararara 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 Ok? Vamos dar andamento Toda terra Ré Celebra Ti Mi Agora vem uma queda Que vai ser Lá Mi com sol sustenido Fá sustenido menor E Mi E Mi Até aqui, tá? Então, ó Toda terra Celebra Ti Mi Aí vai fazer, ó Com cânticos De júbilo Tá vendo? Toda terra Celebra Ti Com cânticos De júbilo Pois tu és O Deus Criado Fá sustenido Vamos ver, então, essa parte, tá? Pra fechar ela Toda terra Ré Celebra Ti Mi Lá Com cânticos Mi com sol sustenido De júbilo Fá sustenido Menor Mi Pois tu és Ré O Deus Mi Criador Fá sustenido Com quarta Fá sustenido Volta de novo Toda terra Ré Celebra Ti Mi Com cânticos Lá Mi com sol sustenido De júbilo Fá sustenido Menor Mi Pois tu és Mi O Deus Criador Lá Lá Com o quarto Lá Tá? Vamos parar aqui Então, ó Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Aí aqui, volta para o celebrarei, né, tudo que a gente já tocou, né, celebrarei a ti, ó Deus, como eu viverei, cantarei Vai fazer tudo igual, tá, não vou repetir, só vai mudar o final Aí agora, ó, a gente vai fazer o último, toda a terra, tá, antes de a gente estar na honra Então vai fazer, ó, toda a terra celebra ti, né, mi, igual a parte de cima, né, com cânticos de júbilo Pois tu és o Deus criador, só que ao invés de fazer Lá com o quarto, a gente vai fazer Lá e Fá sustenido menor, tá Então vai fazer, ó, pois tu és o Deus criador Viu? Repete, pois tu és, mi, o Deus criador Agora aqui vai entrar um Fá sustenido menor, mi e Si com Ré sustenido Tá, então vai fazer Pois tu és o Deus criador Beleza? Então, ó, Fá sustenido menor, mi e Si com Ré sustenido E aí finaliza aqui Pois tu és o Deus, né, Ré, mi criador Lá com quarta, Lá Lá com quarta e depois Mi Tá, então, ó Pois tu és o Deus criador Aí cai no Mi Tô tentando ser o mais breve possível, tá Aí agora vai pra parte do A Honra Lá, A Honra Mi, a Glória Fá sustenido menor, a Força Dó sustenido menor E o Poder ao Rei Ré, Jesus Lá com Dó sustenido E o Louvor Si menor Si menor com baixinho Lá Ao Rei Sol Ré com Fá sustenido Jesus Mi Ré com Fá sustenido Mi com Sol sustenido É acorde pra caramba, hein Vamos de novo A Honra Mi É Lá, quer dizer, ó Mi embananado A Glória Mi A Força A Força Fá sustenido Menor E o Poder ao Rei Dó sustenido Menor Jesus Ré Lá com Dó sustenido E o Louvor Si menor Si menor com baixinho Lá Ao Rei Sol Ré com Fá sustenido Jesus Mi Ré com Fá sustenido Mi com Sol sustenido Beleza? Vai repetir um monte de vezes isso aqui, tá? Então, vai ficar Ah Ré com Fá sustenido Si menor o Eu la Verde Dó S Dó 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 Aí vai ficar repetindo algum monte de vezes, né? Vai dar uma, duas, três, quatro vezes. Na quarta vez é o final, né? Tá? Que aí o final... Cadê? Deixa eu ver o final. Vamos fazer o último. A honra, a honra. A glória. Eu acho que nem muda nada. A força. E o poder ao rei. Acaba no mi. Jesus. E o louvor. Sim menor. Sim menor com baixinho lá. Ao rei. É que faz tenido. Jesus. Ok? E aí, termina no lá, né? Tem que acabar no lá, né? Essa música tá em lá, tá bom? Não é uma regra, tá? Mas acontece. Eu tô tentando fazer esse tutorial o mais breve possível, tá? Lembra que a cifra tá na descrição mais uma vez, tá? E se você quiser se tornar meu aluno, tá? Link na descrição pra você poder vir estudar comigo. Beleza? Um abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!